Estamos aqui naquela mansão pessoal Já é quase 4 horas Alex É bem tarde pessoal A gente falou no vídeo de dia Que não ia voltar aqui a noite Mas a gente decidiu ficar na cidade Fomos em outra cidade gravar no Paraná E voltamos pra cá de madrugada E aqui estamos nós Quase amanhecendo o dia já Pra trazer vídeo top pra vocês Lugar top, lenda nova E aí 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 Pessoal já vai deixando o like aí Porque meu Essa mansão aqui É Assustadora Uma das melhores que eu já gravei Lugar aí Bem longe Bem-vindos pessoal A mais um vídeo Voltamos aqui naquela mansão Onde saiu o vídeo ontem Aqui tá Pessoal Aqui é o seguinte Aqui morava uma família Muito rica E E depois que esse homem morreu aqui Esse local Ficou extremamente assombrado E o espírito dele voltou Pra assombrar Essa casa Nesse apossalho Ele era muito apegado Aqui é o seu patrimônio Um dos homens mais ricos Do Brasil E O espírito dele Voltou pra cá pessoal E assombra esse local Até hoje Tivemos aqui Na verdade É no mesmo dia Só que o vídeo saiu ontem Tivemos aqui Pessoal Durante o dia Teve manifestação Né Alex? Meio bastante Teve Cara Começou a bater umas janelas Tem uns Negócios absurdos Assim Eu tô aqui com o Alex Pessoal Ele vai tá fazendo esse vídeo comigo O canal dele aí Vai tá na descrição E Vamos ver aí Vou desenrolar Nessa mansão aqui Monstruosa Se ele chamasse a polícia ali Ele só sabe lá em cima Sobe né Pessoal Foi um sufoco Pra nós conseguir gravar esse lugar aqui a noite agora Tem um guarda lá embaixo Ele não tava querendo deixar nós subir Pensa Chegamos aqui quase 4 horas da manhã Aranha Pra ser barrado Já pensou? Caramba Esse lugar aqui é sinistro Só essa entrada aqui né Alex Cara Era meu sonho Gravar aqui a noite Tô realizando ele Era de dia Realizei Agora Tô podendo vir aqui a noite Pessoal Eu e o Alex saímos de casa Hoje 5 horas da manhã E já é quase 5 horas da manhã de volta Vai fazer 24 horas Já estamos 24 horas acordados Quase E Gravamos muito vídeo hoje Muito vídeo Tanto vídeo de dia quanto à noite Fizemos uma rota gigante aí Com mais de Já rodamos mais de 700 km E ainda falta mais de 200 km pra chegar em casa Surreal isso Surreal A casa tá lá em cima já É aqui é uma caminhada Aqui é uma caminhada O Alex tá bem cansado já Todos nós estamos cansados né pessoal Aqui é ficar 24 horas acordado aí quase Ó o galo tá cantando já Ó o galo Vai sair uma série de vídeos aí no canal Aqui do Paraná Nós somos de Santa Catarina Será? Saúde Saúde Pessoal olha Chegamos Alex Ó o galo cantando Só olha que lugar pessoal Assustador cara O peixe é alérgico né Alex É alérgico Não pegou nenhuma teia de aranha Olha pessoal Lá é o mar Pessoal vou tá deixando o link do canal O link o Desse vídeo O vídeo de dia Nesse vídeo tá Pra quem não assistiu o vídeo de dia É muito importante Pra vocês conhecerem esse local aqui ó Porque lá tem um porto Tem um mar que dá pra ver daqui É Que energia né Alex E o Alex tá espirrando pessoal Saúde Saúde Cuidado a escada hein Aqui desce lá embaixo Já vamos entrar na casa Só olha cara Mansão Essa aqui é top Essa casa É assustador esse lugar Peço licença pra entrar no local Licença pra casa Se tem algum espírito aqui Eu quero Que se manifeste pra nós Por favor Mostra sua presença Caramba Alex Olha isso Olha o olho do Alex Olha aqui Alex Meu Deus Que é Vermelho? Meu Deus Vermelho Eu tô com suco não tá Cuidado tá Alex Isso aqui cara Foi uma filhagem que eu peguei ali Põe a madrugadão Chuvoso né cara Sim Licença Olha isso Olha só Olha isso Opa 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 Caramba Alex Caramba Alex Isso aqui é muito assustador Cara O que mais cara? Olha Sai um bichinho ali É um bichinho né Tá na janela É barato Deixa eu desligar a minha LED Que eu vou ver como tá o K2 O que é esse barulho? Ah é uma coisa É uma alterna aqui Se aproxima do meu equipamento O fantasma Que é sombra local aqui Olha ali estourando cara Olha só O senhor que era muito apegado ao lugar aqui Cheguei próximo do equipamento Acendi a luz pra nós Chegar mais perto empresário Olha Estourando Olha só Alex Estourando Estourando Muita energia no local Está surreal isso aqui Olha só Alex Que lugar assombrado Tá vendo? Lá em cima está cheio de morcego Vamos ver se dá pra ver daqui Não dá nada Não dá nada Olha os copôs dele Quem é? E quem? Os morcegos? Isso aqui Isso aí é? Os copôs dele? Isso aqui? Sim Eles dormem tudo lá Caramba Olha aqui Olha aqui Olha aqui Isso aqui é banheiro É acho que não chegaram a botar O cara era muito rico que morava aqui Muito rico Olha 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 Alex Meu Deus Meu Deus Está vendo? É terrível Eu acho que gravei Eu peguei uma parte dela mexendo Meu Deus Isso aí é Eu peguei uma parte dela Olha isso aí Olha Cara Que presença aqui Uma presença absurda aqui Talvez a noite você não tenha tanto morcego Eles saem, tá ligado? Até tem alguns Mas bastante saem Só tem um lá É? Estava cheio aqui de manhã Atrás de comida É Eles ficavam Eles têm hábito noturno, né? Aqui era cheio, lembra? Aham Tem um Aqui é um grande elevador É Perigo aí, né? Aham Perigo aqui, cara Todos os quartos Opa Fala sério Todos os quartos Meu Deus Tu tá louco Todo os quartos Tem suíte Todos, né? Pô, acelerou meu coração, Alex, agora Meu Deus, cara Que isso, cara? Acelerou, cara? Jesus Jesus Valeu, Alex Só olha isso aqui Só olha isso aqui É importante É importante Para mostrar tudo Porque tem muita gente Que não vê o vídeo de dia Galera Gosta mais dos vídeos da noite Algo Galera Coala Calma Seja lá É É É É É É não fui eu capaz olha a distância que eu to aqui meu deus tá louco Alex também só tem um quarto vazio será que ele vai aparecer para nós será que ele se materializa aqui será Alex vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver cara a energia está muito forte Alex finalizar o vídeo lá em cima vamos ficar na chuva é pessoal ele está ficando por aqui a gente grava ainda outro vídeo aqui ainda hoje a gente está exausto estamos muito cansados né é 24 horas acordado quase já gravando tudo num dia é terrível isso mas a gente tirou o dia para isso a noite toda também não é fácil pessoal não é fácil cara tá bom então encontro vocês aí no próximo vídeo pessoal forte abraço tamo junto é mesmo um 2 ante Ra might é quiero deixar é é non ó no Tchau, tchau.